Olha só, uma câmera de segurança, uma câmera de segurança, volta ali pra mim, uma câmera de segurança filmou um suspeito furtando um celular que estava à venda em uma papelaria de sarandi. Ricardo Freitas está conosco no Cidade Alerta desta terça-feira. Ricardo, boa noite pra você. Oi, Nader, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Cidade desta terça-feira. Começo minha participação ao vivo aqui hoje, falando justamente desse caso, desse furto a essa papelaria na região central ali de sarandi. Um homem entrou em um local, ele conversa com a vendedora, se mostra interessado em um produto pro filho dele e aí ele aproveita de uma distração dessa vendedora e acaba furtando um celular que custa em torno de R$ 2.600, esse celular que estava na prateleira. A vendedora, o dono do comércio, só foram se dar conta desse furto quando o homem já tinha deixado o local. Um boletim de ocorrências foi registrado, a papelaria ficou no prejuízo, a polícia investiga esse caso e essas imagens, né, são importantes pra polícia pra tentar identificar esse homem que invadiu essa papelaria em sarandi e levou esse celular, Nader. E a imagem é impressionante, eu tava acompanhando com você ali, Ricardo, ele disfarça, fica ali no patinete, olha pro lado, olha pro outro e vai dar aquela disfarçada e vai lá, furta o telefone celular e sai tranquilamente, né? O comerciante não tem sossego um minuto, qualquer minuto de distração é o suficiente. Mas as câmeras, de forma clara, filmaram o rosto, né, desse bandido que agora vai ser identificado com toda certeza e você pode ajudar identificando ele. Se quiser, pode mandar pro nosso WhatsApp. Manda pro nosso WhatsApp, Nader, ó, esse cidadão, como aconteceu em vários outros casos, como o crime aconteceu em Sarandinha, imaginamos que ele possa morar ali pela região. Nader, ele mora na rua tal, a casa dele é número tal, pode ficar tranquilo que o seu, a sua informação vai direto pra polícia sem contar o seu nome e o seu telefone, tá bom? Estamos aguardando a sua informação. Deixa eu dar um recado.